Olha que está chovendo na roseira Que só dá rosa mas não cheira A frescura das gotas unidas Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João Que é de ninguém Bétalas de roça carregadas pelo vento Um amor tão puro carregou meu pensamento Olha um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado Adivinhou a primavera Olha que chuva boa pra zenteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa criadeira Que molha a terra, que enche o rio Que limpa o céu Que traz o azul Que limpa o céu 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 Olha, o jazmineiro está florido E o riachinho de águas pernas Se lancem o vasto rio de águas calmas Ah, você é de ninguém 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 Amém. 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 Amém.